Esta é a maior e mais moderna indústria de laticínios da região norte do Piauí. Fica em Parnaíba. Novos equipamentos e linhas de produção exigem mais leite nas vacarias. É o maior desafio na principal bacia leiteira do estado. Nós conhecemos a primeira fazenda da Vila do Leite em Parnaíba. É a novidade na pecuária da região. A sala de ordem é simples, prática, moderna. Nós estamos medindo e trabalhando nesse novo projeto que começamos esse ano. E a perspectiva são as melhores possíveis. A gente já está conseguindo médias de produção maiores até do que no nosso projeto antigo na fazenda Vila. É um sistema que pode consolidar a atividade na região? Certamente. Eu acho que se a gente implementar e os produtores acompanharem, com certeza vamos se tornar uma das grandes bacias de leite do nordeste. Parnaíba continua sendo a principal região de produção de leite no estado? Parnaíba, hoje a bacia do norte do Piauí, é a única bacia de leite hoje que está funcionando no Piauí. As vacas da raça girolando, produtivas e adaptadas ao clima dos tabuleiros litorâneos. Mas o segredo para o bom desempenho das vacas está no pasto e no manejo. O agrônomo acompanha de perto o desempenho leiteiro da fazenda e mostra os cuidados que não podem faltar no tratamento dos animais. A vantagem da irrigação é você garantir a umidade necessária para produzir qualquer que seja a cultura vegetal. No caso da forrageira, a gente está garantindo para esse, no caso que a gente usa, uma ambassa, a precipitação de melhor desenvolvimento para ele. Trabalhando com esse sistema, tanto a parte de irrigação normal como a festa de irrigação, onde a gente também corrige as deficiências do solo e o que é retirado pela própria planta, a gente colocando a cada ciclo que o gado passa no piquete, repondo os nutrientes via festa de irrigação. E o resultado dessa tecnologia na produção de leite? A gente consegue baixar o custo com concentrado, que é a parte mais cara no setor produtivo, com alto preço dos insumos, no caso soja, milho. A gente com a forrageira, com o teor de nutrientes mais elevado, a gente diminui essas bases no concentrado. É um sistema que veio para ficar na pecuária aqui da região? Quem não aderir a um sistema de irrigação hoje para produzir leite ou uma criação agropecuária, não sei como é que vai ver, como é que vai produzir em uma região como essa aqui, onde a gente não tem garantia de precipitação, ou seja, o que a gente tem de precipitação nessa região, e que até é uma região boa de precipitação, é hoje de mil milímetros por ano distribuído em quatro meses. Os outros oito a gente tem que ter alguma coisa para manter isso verde. Mas para o sucesso da pecuária leiteira, alguns fatores são indispensáveis. Terra, água e sol o ano inteiro. São fatores climáticos que favorecem a forma inovadora de produzir leite na região de Parnaíba. São os bons ventos do norte, soprando a favor do desenvolvimento. O empresário Merval Filho é criador e dono de laticínio, e conhece bem os passos para bons resultados na cadeia produtiva do leite. A principal vantagem nossa, como você já disse, é terra, sol e água e temperatura adequada o ano inteiro. Quer dizer, com isso você produzindo o sistema de pastejo rotacionado, você consegue adensar e produzir uma quantidade de até 70 mil litros de leite por hectare ano, com um custo baixo em relação ao sistema de gado confinado. O senhor acha que essa forma deve envolver mais criadores, ou revolucionar a pecuária leiteira aqui na região? Com certeza, até porque essa técnica é usada tanto para grandes produtores, como para o pequeno produtor, aquele de meia hectare, aquele de agricultura familiar, que tem meia hectare, um hectare de terra, ele consegue tirar o sustento da família dele, produzindo nessa pequena área.